O invisível nos saltou aos olhos e não podemos o ver. Ele foi cruel, bruto, impiedoso. Ficamos órfãos, estaremos de luto por muito tempo. Mas queiramos ou não, muitos terão sim uma nova chance. Chance de nos olharmos diferente, de nos tocarmos diferente. Chance de nos amarmos diferente. Para muitos não estava bom como era antes.